Fala galera, tudo bem? G.A. e Roberto da Tactical Weapons Vocês pediram, uma porrada de gente pediu, um vídeo sobre carabinas 9mm Porque ano passado foi liberado como uso permitido Eu não sei agora a legislação direito, mas muita gente Pra cá que eu acho que podia, mas agora é de uso permitido, se não me engano Eu não sei Não, mas eu acho assim, eu acho que já tinha pra uso, não, isso é verdade Era restrito Era restrito, tá certo E agora ficou permitido É, então o cara que já tinha acesso a essas armas Eu não sei se era semi-automático, se era muito nosso Não, não, podia, eu acho que podia sim Se não me falha a memória, é assim Eu não tenho a menor ideia e também não quero saber Porque é uma coisa chata apagar Nossa, legislação é uma coisa chata Não, e o pior, o pior não é isso, né? É que muda tanto no Brasil Muda toda hora Pô, eu falo com o pessoal do Brasil, até os despachantes Pô, eu não sei Às vezes o cara fala, puta, nem eu não sei Eu falei, pô, se você que tá aí não sabe, imagina a gente aqui, né? Nossa Mas, mas é isso Galera, só antes de começar A gente já checou, porque tem arma apontada pro Roberto Sim, sem dúvida A gente já checou três vezes se todas essas armas O Roberto checou antes de colocar aqui Eu chequei depois, ele checou de novo Pra ver se estava tudo Não vou tirar isso Desmuniciada, descarregada E boas pra gente fazer review aqui Exatamente Mesmo porque também essas armas Ficam na loja, né? É, a não ser duas que são minhas Tá? As outras são tudo da loja E que ficam em exposição Nunca recebem munição Tá? As armas que estão dentro da loja Não recebem munição A não ser as nossas de porte Ou o AR que fica As armas que são para Para Defesa Defesa da loja O resto, nenhuma tem munição Mas vamos lá Vocês querem saber sobre carabina 9 Carabina 9 tem um trilhão de carabina 9 É que nem a gente vai falar de aí Ah, fala sobre carabina 556 É Tem um trilhão Tem bastante coisa, cara A gente vai dar umas aqui que Acho que a galera tem pedido no Brasil, né? Sim, sim São armas assim que Que tem muita procura Pelos brasileiros Algumas, obviamente A gente até tem Mas assim Não é da loja Já é exportação Já não tá nem mais aqui Tá no warehouse em Miami Já embalado para ir embora Para o Brasil Então Que nem uma Aquela JC que tem e tal Então tem algumas armas Que o pessoal pede Já não tá Quando ele falou para mim Eu falo Eu vou pegar o que eu tenho E é isso Mas é isso aí Por onde você quer começar aqui? Como vocês podem ver Tem diversos tamanhos de cano Tem tipo pistola Tem tipo mais carabina maior Carabina e pistol, né? Aqui para a gente Isso Então começa Começa de lá para cá Ou de cá para lá Por onde você quiser Não tá cabendo todos aqui Porque eu tô dando uma de cameraman Hoje Então eu tenho que ficar desse lado Arrumando Tá Eu vou começar Se você Se você me permitir Eu vou começar com Essa arma aqui Que é uma Sig Sauer MPX Tá Ela é Uma MPX pistol Tá Essa daqui É É minha Tá É minha De uso pessoal Ela não é mais fabricada Eu tenho dois Clientes que estão Desesperados Que querem comprar Uma dessa Obviamente Essa é usada Essa é minha Mas eles querem comprar E eu E eu não consigo Tem Pouquíssimas armas Quando aparece Alguma coisa Eu Eu ligo E aviso Que tem Para que a gente Possa vender Ela é uma MPX Ela teve Teve Algumas Modificações Aqui O gatilho É o Timmy Eu troquei O grip Pelo Magpul O grip Só uma pergunta Isso aqui É padrão AR? É padrão AR Então você pode mudar O grip Pode Você pode fazer E gatilho Aliás O gatilho Tudo dela É praticamente Tudo do AR Entendi Então se você Tiver as peças do AR Para colocar Por exemplo O gatilho É o gatilho do AR O lower Do lower O gatilho Você vai poder trocar Praticamente As peças São intercambiáveis Obviamente O upper Já é totalmente Diferente 9mm É bem diferente Aqui eu coloquei Esse Que para a gente A gente tem que usar A abraçadeira É a abraçadeira Que é o pistol Pistol brace Mas ele É praticamente Idêntico O outro A única coisa Que tem Essa fita Que é para você Em tese Colocar no teu braço Tá E ela tem Que mais Aqui que eu coloquei Que eu já não lembro Ah Coloquei o Romel 5 XDR Tá Que é o Red Dot Da SIG Também Né Então Esse gatilho Proporciona Assim Um disparo Extremamente rápido É Quantos que é 3 pounds Ou 3 e meio 2 e meio 2 e meio 2 e meio É muito leve É muito leve Então assim É divertido Porque ele é leve Se em 9 milímetros Não tem recuo Não tem recuo Então você vai Ela fica muito próximo Assim Se você tiver um Um dedo rápido Um dedo rápido Você Você vai ter um desempenho Muito parecido Com um Submetralador Com o Auro E é isso Essa daqui É uma Quanto que é Essa daí Ah Essa arma Não tem mais Essa arma não tem mais Você vai achar Se for zero É acima de 2 mil dólares Entendi Se for usada Uns 2 mil dólares Para exportação Não, não, não Se for zero Eu posso comprar E exportar Não tem problema nenhum Se for usada Obviamente não Não Então ela Vai estar em torno De uns 2 mil dólares E uma nova Em torno de 2 mil e 500 Aproximadamente Se achar Que assim O cara coloca lá É rápido Vai Às vezes O cara coloca de manhã Na parte da tarde Você vai olhar Já não tem mais Já não tem mais Entendi Só Eu vou Eu Tava fazendo assim O pessoal vai falar Ué, cadê as armas? Vendeu tudo Não sei qual vídeo vai antes Esse ou outro Mas depois a gente vai falar Sobre o que aconteceu Aqui Bom, vamos lá Essa daqui É uma MPX Competition É a mesma coisa É a mesma arma Só que com o cano Que pra gente Seria um rifle Uma carabina Uma carabina Uma carabina De 16 polegadas E aí pode ter o estoque Isso Aí sim Esse aqui pode ser o estoque Aí você pode trocar Esse estoque Sem ser o Eu até coloquei Pra um cliente Já até foi embora Eu mostrei Eu tirei uma foto Desse daquele Pô, eu quero essa daí Eu coloquei Igualzinha Pedi pra colocar E Só que não tem O pistol brace Entendi Então era igual A esse outro aqui É o mesmo modelo Da Sig Sauer Só que sem o Brace Sem o brace Tá Detalhe Olha o gatilho dela Retinho É É o gatilho Rápido De competição Então ele é bem próximo Ao outro gatilho Que eu coloquei Né E aqui não tem trilho Em cima aqui Só aqui Não Só na parte É Só nessa parte Isso E aí você tem na frente Você pode colocar O Se precisar Tem gente que nem coloca Mais o O site O site Coloca só o red dot É Esse por exemplo Esse meu cliente Que acabou Acabei de mandar Até Foi pro warehouse Ele pediu pra não Colocar nada Entendi Mas eu tive um outro Que ele pediu pra colocar Eu Eu gosto Eu Particularmente De ter as miras Eu também Fixo Porque acontece Pô Você tá no range Você tá no stand Lá Acabou a bateria Do red dot Aí você pode continuar Ou você tem outra Ou você acabou A tua brincadeira Você vai ter que ir embora Então Ela é uma MPX E ela é rebatível aqui? Ela é rebatível Ela não trabalhou Mas ela é rebatível Eu não consegui fazer agora Porque Vou 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 forçar aqui É capaz de bater Bater no vidro Mas ela é rebatível aqui E é uma Ela ainda mais Tá durinha Cara Putz Isso aqui é um Depois você joga um olhinho Ela fica Belezinha Cara E o carregador Ah A gente ia falar de carregador Falar depois né Dela? É quando for chegar Na que tem Que aceita de glock Tá Então beleza Bom É isso Alguma Quer falar alguma coisa Sobre ela O carregador dela De quanta capacidade 30 Os carregadores São de 30 Aí depois a gente fala Sobre isso Eles são proprietários Da SIG Sim Sim É tudo da SIG E o MEG É exclusivo deles também Esse daí é o modelo Competição Competition É É o SigSaur MPX Competition Entendi Ou PCC O pessoal chama também de PCC Mas é Quanto que custa isso daí? Ah Um 700 Um 1.979 1.900 1.979 É SIG é meio carinha É É Praticamente todos os produtos dela São caros Não sei a pistola P320 é mais barato P320 é mais barato Você vai Vai ter Uma similaridade com a glock Sim Tanto que eles vieram pra competir Com a glock Exatamente Exatamente Lá você tem a clássica Que é legal pra caramba Essa aqui é a Só não tá com a coronha Mas Então Essa SP5 Que era Antiga HKMP5 Eles só mudaram o nome Mas o funcionamento é absolutamente toda 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 igual É a mesma coisa Só mudou o nomezinho e a semiautomática Ele tem entrada aqui pro supressor A rosca do supressor A rosca do supressor A rosca Não precisa tirar Depois deixa o saco pra pôr É bem bacana E é engraçado Ela tem as duas Você viu Os duas o que? Você tem as duas Se você quiser colocar aquela aqui Você encaixa assim Ah Já tem o adaptador Você tem o adaptador aqui Que legal É bem legal Essa É engraçado porque antigamente Ela tinha uma ou outra Entendi Agora ela tem as duas Vem com dois mags de 30 É proprietário Um case muito bacana Assim Qualidade né Qualidade alemã Que Não tenho o que falar Isso aqui é clássico Todo mundo conhece É Isso aí é quase Que uma coisa de Legal É muito legal Isso aqui é Meu Obviamente Falta um estoque Se eu comprar Se põe um estoque E aí você Vai ter Vai ter uma Uma peça Realmente Diferente Né É uma peça cara É cara Mas É muito divertido Cara Eu tive o modelo O HK MP5K Que é curtinho Ele é bem curtinho A minha Era Fuauro Né Aqui Eu tenho autorização Para Para SOT Que é Armas Automáticas E é Puta Era Muito divertido Cara Eu acho que essa É muito mais divertida Que o UK Eu acho que ela É mais precisa Porque a outra Não é tão precisa Tudo que é Fuauro É mais complicado É muito curtinho Essa daqui Não Ela tem Eu acho que o tamanho De cano dela É maravilhoso Essa é 8 Ou 10 Esse daqui Tem 8.1 Se não me falha a memória 8 polegadas De cano Tá Então Aqui nos Estados Unidos É uma pistola É uma pistola Nos Estados Unidos No Brasil No Brasil No Brasil Seria até uma Submetralhadora Mas não é É porque É semiautomática Eu acho que a Classificação no Brasil Para o exército Tal Não sei Não sei Melhor a gente nem falar A gente não sabe Mas enfim Para a gente Aqui é um pistol Aqui é uma pistola E não é um Um rifle Que é bem diferente Parecia aqui no vídeo Legal Isso aí Pô Essa aqui é Acho que para mim É a mais colecionável De todas Eu acho Colecionável Na minha opinião Seriam duas Eu gosto muito Dessa Da Ruger Essa Ruger Que a gente vai falar agora E a MP5 Eu acho Não é colecionável Ainda Mas vai ser Colecionável mesmo Eu acho que é A HK Acho não É a HK É porque já tem Décadas aí De emprego Sim Acho que a HK Esse modelo Acho que Começou a ser fabricado Nos anos 70 É Não O pessoal da Saz Usou Da Saz Usou Aquela Não Então foi antes Foi Ou quando tem Margaret Thatcher O Saz Entrou lá na embaixada Acho que virando É isso aí Tem até o filme Six Days É É muito legal É muito legal Quem assistir esse filme Vai falar Puta Os caras punham Um adaptador Para lanterna Em cima Lanterna da Meg Light Grandona Era bizarro Nossa Tecnologia mudou muito Eu estava assistindo Esse filme Com alguém Alguém Não sei se foi minha esposa O que é isso que está em cima É um scope Naquela época não tinha Não tinha Imagina Os caras entravam Totalmente Não tinha a capacidade de quebra Não tinha nada Os caras só iam tudo de preto Lá E acabou Um vadia Metia a bala em todo mundo E era assim que funcionava Mas obviamente com uma puta técnica Os caras mesmo naquela época Para aquela época Já era uma técnica muito legal E era essa arma aqui Eles usavam essa arma Assista o filme que vocês vão lembrar Six Days Seis Dias Seis Dias Eu não sei em português Se é esse o nome Aqui é Six Days É muito bom É bem legal Bem bacana E é real né É O mais legal É que é um do Não foi passado ao vivo É Foi passado ao vivo Na TV Eu lembro Não sei se eu lembro Mas eu tenho documentários Sobre isso né É bem bacana Vamos lá Quer você falar sobre essa? Não vai lá Não fala você cara Eu não sei nada Dessa arma aí Da Ruger Não e pra mim Eu estou apresentando Não é um review isso aqui Aliás não dá pra fazer review Tão pouco tempo né Porque a gente está mostrando É a gente está mais mostrando né Do que São opções diferentes Que o pessoal não Exatamente Está perguntando Então Todas essas são boas né Que você está mostrando Sim Sem dúvida nenhuma Essa daqui é campeã Eu esporto muito A SIG A SIG A MPX Competition Eu esporto muito Engraçado que o pessoal Não pede a pistol deles Que a pistol tem 4 polegadas de cana É bem curtinho É muito mais curto Que isso aqui É uma pistola É uma pistola É uma pistola Nunca vi ninguém pedir Nem aqui Nem aqui Que é muito caro também né Aí o cara tem outras Nos Estados Unidos Ele tem outras opções Tem outras opções Exatamente Então ele não vai Ah porque é SIG Sauer Eles não vão muito nisso Eles vão se realmente é muito boa Isso de fato ela é excepcional Mas eles procuram mais essa daqui Que é de 8 Até os próprios americanos E a Competition Mais pra exportação Entendi Vamos lá Hugerzinha É legal Essa daqui é uma Huger Essa daqui é uma Huger PC Carbine Né Carabina né Ela Essa arma aí em específico Ela é Takedown Ela quebra aqui Você solta o pin Eu não vou fazer isso Mas você aperta isso aqui Você tá Você tá fugindo Não pode ir Oi Você aperta Não Você sobe aqui Esse botão aqui Tá vendo Você sobe esse botão E você quebra aqui Você viu que ela já Ela já até quebrou aqui Peraí Ela já deu uma quebrada Aí você tem que Fazer com as duas mãos Não faz no vidro não Eu tenho medo de bater Bater e quebrar o vidro aqui Também Obviamente machucaram Essa daqui Vocês vão me perguntar Ah pô Tem um Red Dot Tem um C-More Ela tá com C-More Tá Um RTS-C-More Foi colocado Porque um cliente Pediu pra colocar Inclusive hoje O cara tava aqui Pediu pra colocar Essa arma foi vendida Então eu tô só passando Porque a única que eu tinha Era a última que eu tinha Eu tô passando aqui Pra vocês verem É legalzinha É divertida Você tava falando Que era muito divertida É muito divertida É uma arma Eu atirei com a anterior A essa Aliás Eu tive a mais antiga ainda Que foi a primeira Chamava Huger PC Police Se não me falha a memória Acho que era isso Mas é coisa assim de Acho que 6, 7 anos atrás É mais ou menos isso Se não for Até mais E eu tive uma daquela Puta Acho super legal Só que antigamente Eram os mags dela Própria E agora Ela vem com Um mag de 17 Da Huger Que é de uma pistola Eu não lembro qual que é E você troca Isso aqui É intercambiável Você troca O magwell O dela Troca essa caixa Internamente E você põe O mag de Glock Então é aí Que a gente ia falar É Aí que chega Aí que fica Bacana A brincadeira É Que é uma arma Extremamente versátil Eu gosto Desse tipo De empunhadura Não é Tática Existe a Tática O dela Que é uma empunhadura Muito parecida Com a R Que ela Tem um Pistol Pistol grip Pistol grip Tá E É uma arma muito Oi Não pode ir Pode ir É uma arma Bem interessante Porque ela Você pode Modular Por exemplo Você é canhoto Você está aqui Eu sou destro Então eu vou fazer O mecanismo aqui Se você é canhoto Você vai puxar Você vai tirar Esse pino E vai colocar Do outro lado Então você é canhoto Você vai Fazer a A reversão Para o Left hand E aqui A mesma coisa O retém do carregador O retém do carregador A mesma coisa Inclusive Esse daqui Está invertido Para o outro lado E veio assim De fábrica Ela já vem Com a mira Esses irons aqui Ele vem com Iron Sight Não sei se dá Para vocês verem Não vai dar Para ver Mas É muito longa Essa arma É Tem 16 polegadas De cano Aqui pode ter Coronha normal Pode ter coronha normal Que não Você não está infringindo Nenhuma lei Aqui Ah e o Outro detalhe Rosca para o Supressor aqui também Legal Não vou tirar Mais uma vez Só para vocês verem Que Você pode colocar É isso E uma Uma arma Extremamente A gente vai falar Do carregador de Glock Dá vantagem A gente parou Porque começamos A gente Fala um em cima do outro E esquece Vamos falar sobre os carregadores A grande vantagem Fala você sobre o carregador de Glock Então Tem um problema De não ser carregador de Glock É proprietário Eu tenho certeza Que os carregadores da CIG Devem ser caros Mais ou menos São caros Mas assim Não é só caro Dependendo do momento Que você está Pode ser difícil de achar Outra Eu estou falando De 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 disponibilidade ainda Carregador de Glock Você acha em qualquer lugar É É muito fácil de achar Na padaria Não na padaria É o modo de dizer Porque já vai ter Em qualquer lugar Você consegue comprar Vai ter de continuar Do contexto E tudo mais A outra vantagem Que você estava falando É Se você já tem Uma Glock 9mm Você pode intercambiar Os mesmos carregadores Você vai ter 20 carregadores Você pode usar Você faz isso também Eu faço Eu faço Eu faço Obviamente não com a MPX Mas eu faço com a outra Que nós vamos ver Daqui a pouquinho Mais pra frente Então Ter essa possibilidade De usar carregador de Glock Pra mim Pra mim também É muito importante Se eu fosse ter Uma carabina 9 Que pra mim A atual situação Não é o caso Só como colecionista Fiz no mesmo Mas Ter a possibilidade De usar carregador de Glock Pra mim É um ponto muito positivo Pra mim também Isso não quer dizer Que as outras armas Sejam ruins Não, não Muito pelo contrário É o que a gente falou Aqui nós estamos falando Sig Sauer MPX Todo mundo sabe Todo mundo conhece Assim Pelo menos Não teve a oportunidade De atirar Mas Sabe que é de boa qualidade HK 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 Não precisa falar nada Está em uso Há 40 anos No mínimo Forças especiais E tudo mais Então Acho que até Até hoje Usam ainda Usam Se não me engano No Brasil também usam O Secret Service Usa Eu acho que ainda usa Não é esse modelo É a UK Que é pequenininha Eles fecham Pequenininha Pelo menos O que eu Ouvi falar Sim Acho que a Polícia Federal No Brasil ainda usa Eles têm Eu acho também Enfim Ela Está Ou esteve No cenário Militar Policial Por décadas Então É excepcional Não precisa falar nada Mas não usa carregador de bloco Usa carregador HK Não É carregador de metal Existem uns carregadores De 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 Plástico Para ela Mas eu não recomendo Como eu já tive Eu não recomendo Carregadores de De plástico Para Para esse tipo de arma Legal E agora a gente vai falar Nos Esse daqui também é bem Bem popular Digo de Vamos A galera Gosta Ah Voltando Desculpa Qual que é o preço Da Huger Huger Você vai pagar Aí Colinha Colinha Não dá Por volta De 730 dólares Para exportação Para exportação Ou seja Se você quer uma carabina 9 E num preço Mais Em conta É 699 700 e pouco É mais ou menos Esse preço Tudo que nós estamos falando É o preço Normal Obviamente que Hoje Hoje em dia Não está A gente não está conseguindo Achar nada Então os preços Estão lá em cima Tem muita coisa Que eu coloco No orçamento Dos meus clientes Out of stock Porque não dava Eu não vou oferecer Uma Os caras estão vendendo Isso aqui Não vou falar essa Mas por exemplo Uma arma dessa Que disser Era 700 Estão vendendo a mil dólares Eu acho um Um dólar Que eu não Não coloco A não ser o cara Falar Eu quero de qualquer jeito Eu tenho clientes assim Mas Espera Daqui a pouco Vai entrar no preço A gente está falando isso Em começo Meados de maio De 2020 Sim Então quem vê Esse vídeo no futuro Daqui a alguns meses Já vai provavelmente Ter regularizado Essa situação Se você puder esperar É melhor esperar Alguns meses Algumas coisas tem Que a gente está vendendo No preço A grande maioria Está dentro do preço Que a gente está vendendo Mas tem uma coisa Mais específica Mais difícil Algumas coisas específicas Com certeza Você não vai Não vai ter um bom preço Tá Por exemplo A HK Eu comprei São duas Eu comprei duas peças Dessa daqui Então Ainda tem no mercado Eu vou vender Num preço Natural Vocês vão pagar O preço Normal Correto Se isso for acabando Ela vai subindo De preço aqui Nos Estados Unidos Também Pode chegar A 4 mil dólares Até aqui Sim Isso não é difícil Acontecer O SCAR O SCAR Mudando a defesa Os caras estavam pedindo Eu vi os caras pedindo Sei lá 3, 4 paus É Pedindo 2 paus e meio Numa arma que valia 1800, 1900 Sim Então pô Eu não vou pagar Se eu não preciso Sim Mas tem cliente Até americano Que quer O cara quer Agora E ele quer pagar Então É procurar a oferta O cara tem pouco É mais caro A gente parou na Huger Já falamos sobre ela Já falamos sobre o preço O que mais Faltam as FX9 É Aí a gente já vai entrar Você quer dar uma passada Aqui em geral Só pra eles darem uma olhada São 3 É a mesma marca É a mesma marca Só que Essa daqui É É o menorzinho Eu vou mostrar primeiro Uma Filma do O Argin Vou mostrar primeiro Uma como vem Depois eu vou mostrar A outra Essa daqui é uma É uma Freedom Ordnance FX9 Tá? Em calibre Obviamente 9 milímetros Ele é um AR9 Tá? Absolutamente um AR9 Ela tem todos Todos os Comandos do AR15 Né? Do 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 AR15 Que é bom Porque esse tem mais peças Pra trocar se quiser Também Sem dúvida Então Totalmente intercambiável Tanto o estoque Também Esse é um estoque rígido Que é Um Um Brace Tá? Isso aqui É Blade Tech Né? Acho que é É Acho que é Blade Tech Não, Blade Tech é Shockwave Shockwave É Shockwave Technology Não, eu tô viajando É Brace Pistol Shockwave Blade Tech é o Coldre Isso, exato Exato É, que puta Tem tanto Cara, tem tanto fabricante Aqui vocês não tem noção Que tem de peça De AR Essa daqui é uma peça Que normalmente o pessoal compra Tira E coloca outra coisa Tá? Que eu vou mostrar Ali na frente Aí eu vou te explicar O estoque e tal E a gente discute um pouquinho Ele vem aqui por causa da legislação americana É, mas aí você pode Pode Regular Trazer Mas ele fica fixo aqui, né? Isso E é um brace Você tem que ter um negócio Eu tenho uma R15 Em 223 Cara, é igualzinho Isso aqui não machuca muito Acho que até daria pra usar assim Cara, eu Mas é É meio fuleiro É o seu Eu particularmente não gosto Mas Enfim Eu também não gosto Mas é Pro Brasil O cara leva uma dessa Já leva um estoque É, melhor Da magua Qualquer coisa E leva um estoque Não compra um pistol brace Não Que é caro também Compre um estoque E me põe em estoque Vai ficar Maravilhoso Qualquer armeiro Vai conseguir trocar isso pra você Ou a gente pode fazer um vídeo Mostrando como troca também É, a gente pode fazer Se alguém pedir nos comentários A gente pode Você falou pra mim que eu Não, era a cor que eu tava falando Mas aí eu vou te explicar Cor de mano aqui Não, mas eu vou explicar o porquê Mas vamos lá Vamos arrumar aqui primeiro Então é isso É em 9mm Vamos falar mais um detalhe importante E legal dessa arma Carregador de? Glock também? Glock Bom, isso aí vale muito a pena Então Isso aqui é o que eu falo Eu tenho uma Por isso que eu trouxe a minha Só pra que a gente falasse Eu nem lembrava que tinha Aí eu falei Bom, deixa eu pegar uma nova Só pra eles verem Ela vem dessa forma Uma coisa que eu gostei É esse AMB Não, ele não é AMB Mas ele é Não, não é AMB Não, não é Não, não é Mas eu achei legal Você pensou que fosse, né? O da SIG é AMB O que eu tô falando aqui É esse É o Charging Handle É o Charging Handle O da SIG é AMB dessa Você pode Mas você vê que é engraçado Esse da minha Olha como é que é engraçado Eu vou puxar aqui Ver se você consegue ver Esse da direita aí de vocês Não é isso? Esse aqui? É Não, não Desculpa A esquerda de vocês É a A esquerda de vocês É o modelo O primeiro modelo Que eu comprei ela Três anos atrás Quando saiu Esse modelo Eu comprei uma pra mim Comprei pra loja E peguei uma pra mim lá É diferente Não sei se você percebeu É ruim Essa anterior É ruim pra fazer o Charging Handle dela Entendi A nova eu já achei melhor É O formato é melhor É melhor É bem melhor Então isso daqui É um ponto positivo Pra nova Mas enfim Ela é Absolutamente Igual Óbvio O Bolt dela É totalmente diferente Não é igual Do AR15 Não é igual Do AR15 Você fala Ah Eu vou comprar um desse Vou até falar Vou comprar um desse E vou transformar E vou transformar Num 263 Não vai conseguir É totalmente O sistema de gases É diferente O upper É completamente diferente O lower É igual Mas o upper É totalmente diferente Exato Perfeito Mag Glock Tá Boa opção Barato Isso aqui Você vai pagar Em qualquer uma delas Você vai pagar Eu chamei onde está Free the order R$7,99 Ah Essa daí é R$7,99? R$7,99 É um preço bem em conta Bem em conta Essa daqui Ou a De 16 polegadas De 16 polegadas Que nós vamos mostrar agora É o mesmo valor Tá É o mesmo valor? Mesmo valor Pô legal É uma coisa Essa daqui eu gostei Eu gostei bastante Essa daqui É Essa daqui Ela não vem Com Essa daqui eu peguei na exportação Aham Ela não vem com Com os sites É o site Da Magpul As miras são As miras da Magpul Aquelas que M-Buzz É Exato Então as miras da Magpul Ah Foi pedido para colocar Nesse Nesse modelo Foi pedido para colocar Só a mira da Magpul 16 polegadas de cano Mesma coisa Mag de Glock Tá É absolutamente Igual Eu gostei Ela veio com Cara Não Não veio Desculpa Isso daqui Foi pedido para colocar Também É Magpul É Magpul O grip O grip Não é esse É esse M-Spec Esse aqui é o A2 É A2 De plástico De plástico É o padrão Veio para os militares É o que a gente chama Aqui nos Estados Unidos De M-Spec Isso Então foi colocado Esse Esse estoque Né De 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 Magpul Ela vem com esse Desculpa O grip da Magpul O estoque É o estoque dela E é bonzinho É bonzinho Não é ruim não Não é Você falou uma coisa Mil-Spec Que eu até ia falar O pessoal fala Ah é Mil-Spec Então é Mil-Spec Não sei o que Nem sempre Mil-Spec É a melhor opção Não Porque por exemplo Isso aqui é Mil-Spec É plasticão Funciona Mas assim Não é o mais ergonômico Não Tem coisas melhores Na área comercial Do que Mil-Spec Sem dúvida Previsamente para a R É Eu gosto muito Dos grips da Magpul Magpul é bom É cara Magpul Com preço bom É engraçado O brasileiro agora Ah mas eu quero um Mag Sei lá Puta Eu não lembro Às vezes de AR Os caras Ah mas eu quero um Mag O Mag de metal Aham Mal sabe ele Para a R15 É pior Então mas aí que eu estou falando Não Não é que ele é pior Não é que ele é pesado Ele é pesado Ele é desconfortável Ele é ruim para você carregar e descarregar Para carregar tem que ir mais ou menos Para descarregar é horrível É que você vai descarregar por algum motivo Que você vai trocar por algum motivo É ruim É bom É ele é militar É o Mil-Spec Aqui você encontra usado por 2, 3 dólares Que dura pra caramba Realmente dura bastante Mas o mais usado no mundo inteiro É o Magpul É o Magpul É o Magpul Todo mundo usa Aqui tem A gente tem caixas de Magpul aqui Porque vende pra caramba E ele é um preço bom É um preço bom A Magpul faz coisa boa Exato Ela não é Não é Aliás inclusive esse Até meu boné é da Magpul Ele me deu hoje aqui Deixa eu tirar esse troço aqui Que senão fica bonito Tá parecendo o Didi É o Didi No negócio Eu vou comprar lá isso aqui Mas Bom Não A gente tava falando O Magpul Ele é tipo Bom, bonito e barato Né É Porque os produtos deles São bem competitivos Os preços São E são bons São bons Todas as peças são boas E bonitas também É Você vê até o site Você pega O site que eu tô dizendo É as miras As miras Os próprios as miras Que você vai comprar Tem gente que fala Ah, mas eu quero uma mira Assim, pô Às vezes o cara nem sabe Que a Magpul É a que mais vende Aqui nos Estados Unidos É Com preço Muito acessível Muito acessível Não é Esse de trás É o mais caro Que custa 40 dólares 49 dólares É o mais caro O da frente Custa 35 Isso Só que assim É com as 100 dólares Né Pro brasileiro É caro Seria 500 600 reais Só um jogo de miras É, mas aqui Por exemplo O americano custa 35 E aqui 40 Né 40 e pouco Então É E é muito bom Realmente Você vai ter Uma durabilidade Porque o material É bom Né Se o pessoal Fala Ah, vou comprar o chinês Vai pagar Sei lá É Vai fazer merda 30 dólares Né É E puta Os dois Você compra os dois Por 30 Mas não vai ter A mesma durabilidade Né Sim E outra Né Às vezes até a precisão Né É Às vezes até a precisão Eu comprei um chinês Desse daí Você tem que pôr a mira Ó Eu já testei tudo Já testei tudo Você não sabe Miras De baratas Caras Tudo Eu sei Tem coisas que não dá Tem coisas que não dá Enfim E outra Essa mira Pro padrão americano É uma mira barata É É barata Não é Não é Tem menos Tipo Aqui ó Vou falar a mira Essa mira aqui Essa escamoteável É Que eu comprei Eu comprei Usado Isso aqui Ah tá Eu comprei usado Essa mira é da SIG Essa mira é da SIG Quanto que é Essa mira 300 pau Não Não chega a tudo isso Se não me falha a memória Eu paguei 149 dólares Caralho Na mira É 50% mais caro que a outra Ah ela fecha Ah beleza Pra mim também Tanto faz É boa Ela é metal A parte boa É que ela é metal Isso é mais caro Não tem jeito Mas é mais caro Né E tem miras mais caras Do que isso Tem Muito mais Ah Isso que eu falei Porque tem miras de 300 Tem Iron Sight Por 300 dólares Aqui Quer dizer 300 dólares Aqui Você compraria Um rifle Eu tenho um rifle Aqui Ali ó 500 dólares Qual que é aquele Palmetto? Não Não é palmetto É Delton Sei lá Radical for arms Radical Ah radical Ok Lembra Não Faz tanto tempo Que eu não Chegou agora É o que a gente consegue comprar Deu uma mexida Deu uma mexida aqui Só pra arrumar Tá vazio aqui O estoque Mas tudo bem Mas as armas curtas A gente ainda tem Mas arma longa Não tá conseguindo achar Não tem Quase Shotgun Não tem nada Ah Espingarda? Nada Não tem nada Caraca Não tem o que? Tem pra hunting Aquelas todas Aquelas gigantes Com 3 de capacidade Não E toda camuflada Que o pessoal que caça bastante Isso tem Tem algumas Não tem um monte Mas tem Caraca Shotgun acabou Acabou Não tem Eu tinha Eu tinha 8 8 ou 10 Vendeu tudo Aliás Eu vendi até a minha Usava É claro Porque Vale a pena vender Vou vender Depois eu compro Agora não tô conseguindo Comprar nem pra mim Eu tenho umas lá Mas eu não quero vender Eu não vendi nada Eu não vendo nada Vendi nada Vendi É só compra Compra Mas é isso Cara Então Tipo Você vai Vai lá Vai lá Continue aí Não Fala Fala Eu ia finalizar Mas você vai ter Mais coisas pra fazer Não Eu ia só mostrar O que pode ser feito Por exemplo Esse daqui Óbvio É o seu Esse daqui é um É o meu Tá Esse foi a primeira Versão do FX9 Tá Você vê que É engraçado Que ele vem com o Bolt É Prateado É Ele não é de aço inox Aliás Eu acho que é de aço inox Deve ser de aço inox Esse daqui Esse é de aço inox Você vê que O Flash Rider dele É diferente Um pouquinho diferente É um pouquinho mais grosso É Eu pus o Sight Da Magpul E ele tá com um Bushnell AR Um Bushnell AR Que é um É um Um Red Dot De 150 dólares Mas não é ruim não Não é bom Para 9mm É bom Não É bonzinho Cara Eu gosto dele É bem tranquilinho Os detalhes que eu fiz Aqui Que eu mudei O Stock Eu pus um Stock Como a gente aqui É Pistol Para a gente Tem que ser o Pistol Brace Mas esse Você tem praticamente É a mesma coisa Praticamente É Tem que ter esse buraco Aqui atrás Mas fora isso Mas a gente É borracha também Então Enfim Aqui eu pus O Grip Da Rogue É um Grip Rogue É emborrachado É emborrachado Eu já estava até falando Sobre isso A textura dele É maravilhosa Eu não gosto Desses Finger Grooves Você gosta de reto Ele gosta de reto Eu gostei Porque Esse daqui Em especial Ele é diferente Do AR Se você colocar Aquele que vem Aquela abinha Você vai ficar Com uma abinha Estranha Aqui Você não consegue Pôr a mão Até lá em cima Se você pôr Essa daqui Por exemplo Tá vendo Olha a diferença Ah entendi Essa daqui Você tem Essa parte Arredondada Aqui Ele não Essa aqui É meio flat Tá vendo Então se você Colocar um desse aqui Você vai ficar Com esse negócio Pra fora Vai ficar feio Eu também não gosto Disso aqui não Eu pus numa No AR meu E não curti Não gostou Esse daqui O que você põe então O que você usa Qual grip Que você tem Tem um tudo Quanto é grip Gosto de Você tem um monte De coisa Você tem coisa Que você nem sabe Mas você Pega lá Você vai atirar Você nem lembra Mais o que tem Cai coisa no cofre Você é mais maluco Do que eu Isso Ah é assim Sim Sim Vai lá E é isso Então Essas são as diferenças Que você pode até Fazer algumas modificações Colocar um Não precisa muita coisa A AR dá pra fazer tudo Isso aqui é a mesma coisa É um AR Na verdade É um AR 9mm Que você faz O que você quiser Com isso aqui E o legal Isso aqui Você chega no item em casa Você pega a tua A glock Tira o carregador E põe nela Ó Cabe todos os carregadores 26 Cabe nela Porque é pequenininha Essa distância A 19 A 17 Aí já Cabe em todas A de 33 Por exemplo Até trouxe o Mag Tá lá atrás Só pra mostrar O Mag de 33 Mas É isso Legal Você tem Essas Se você Esses brinquedos Aí O que mais você queria falar Cara Era isso Cara Tem Tem Muito mais coisas Sim Tem muito mais Mais marcas É Puta Tem muita marca boa Tem armas caras Você vai pegar Carabina aí De 2 mil dólares 1.500 dólares 2 mil dólares Mas aí É uma questão De bolso E de gosto Também Tem gente Que não acha Tão Tão legal Ter uma arma Gastar 2 mil dólares Que você pode comprar Um Daniel Defense 5.56 Com esse valor Pra pagar Pra comprar Uma arma Em 9 milímetros É uma questão De escolha Sim Mas tem Tem sua aplicabilidade Sim Sem dúvida Vai fazer um 3 gun O cara vai fazer um 3 gun Acho que não faz Em 9 Tem gente Eu não sei Como é que tá no Brasil As regras tão mudando E eu também Não tô muito Em competição Cara Eu atendo Gente falar Eu vou fazer 3 gun Quem é o Por exemplo Acho que dá pra fazer Eu acho que dá também Agora os caras estão falando Em vez de fazer com a 9 Eles vão começar a fazer 2, 2, 3 É que acho que a munição Ainda deve ser muito cara É Eu acho que esse é o ponto É o que eu ia falar A 9 deve ser mais barato De recargar O cara vai fazer um 3 gun Pô Atirar de 5.56 Pra fazer 3 gun Aqui Gasta munição pra caramba Gasta Aqui é barato Aí no Brasil Além de ser muito caro É difícil de conseguir É complicado de se conseguir A não ser que ele faça recarga Aqui o preço do 1.223 É praticamente o mesmo De uma 9 Por cartucho E pra recarga não É mais caro Porque o 1.223 é mais caro Porque vai mais polvo Mais polvo É Vai 4, 5 vezes mais polvo É porque esse puleto É praticamente a mesma Mesmo preço Projétil deve ser mais ou menos O primer A única diferença que tem Um é rifle Outro é small pistol Small rifle É isso É basicamente isso Mas legal Cara Esse vídeo podia ficar Muito mais longo Acho que a gente vai parar por aqui Porque a gente podia começar A entrar em filosofia de uso Ah, sem dúvida Mas aí É que a gente tenta trazer O maior número de informações Às vezes a gente até Passa por cima De algumas coisas Que a gente tem Puta Tanto que falar isso aqui Tanto que falar isso Vocês tinham que ter falado disso Olha, mas eu vou fazer 4 horas de vídeo É E ninguém vai se É Tá, a gente pode fazer Pode fazer outros vídeos Dá Fala aí no comentário O que vocês querem A gente tá fazendo Esse vídeo aqui Especificamente Por causa de vocês Porque vocês pediram Pra fazer um vídeo Sobre Carabina 9 Então eu tenho vários comentários No meu canal Lá no Instagram Da Tactical Weapons Aliás, tem o Instagram Da loja deles Vai lá Tactical Weapons Só isso? Tactical Weapons É Florida É, Florida É, Tactical Weapons Só colocar lá Tactical Weapons Que vai aparecer Vai aparecer o Instagram deles Legal, eles postam lá A coisa que chega aqui na loja Fica o lado do like É legal Eu gosto, cara Eu gosto de ver a arma Coloca depois o O e-mail Não, não Ah, fala do seu e-mail também Que o pessoal sempre me pede O pessoal acha que eu Que sou o dono da loja Aí eles falam Ah, onde é que é a sua loja? Eu falo, eu não tenho loja E aí o pessoal acha que o canal é As amantes falam Ah, mas o você O canal de vocês Não, o canal não é meu O canal é do GA E simplesmente a gente é amigo E a gente gosta A gente gosta de arma O canal chama Gosto de Armas E a gente gosta de arma A gente fica aqui Antes de começar as gravações Nossa, fica aqui horas Se deixar Se deixar Juro Se deixar a gente fica aqui Pelo menos uma hora e meia Conversando Antes de Vamos gravar Vamos gravar Que senão Nós vamos sair daqui meia noite Já são quase nove horas da noite Nós estamos aqui ainda Gravando as coisas Pra poder levar A informação pra vocês Mas aí Fala o e-mail da loja O e-mail pra Exportação Pra orçamento de exportação É o import Arroba Tática Weapons FL De Flórida .com Tá Eu vou ver se eu consigo Colocar na descrição Às vezes eu tô colocando O e-mail na descrição Às vezes o YouTube não gosta Mas Não Por isso que eu tô falando Pra você falar Faz o que você puder Legal O que tiver mais fácil Pra fazer Você manda a bala Beleza, galera É isso, galera Coloca coisas aí Nos comentários De novo Vou agradecer de novo A Roberto Porque ele disponibilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Carabinas 9 E eu não poderia fazer isso Poderia fazer de uma Comprar outra Às vezes até tem Como eu te falei Tem outras Mas já tá embalada Não tem como tirar da caixa Eu não vou fazer isso Mas esses são os principais, né É É o que tem Principalmente essas daqui Que nós falamos Essas são as principais Existem outras marcas, sim Que são mais pedidas também Tanto quanto essas Mas eu acho que aqui Tá mais a nata Do que o pessoal normalmente pede Sem falar da HK Da MP5 Da MP5 E começou agora, né Eles apresentaram no Shot Show Agora em janeiro Lá em Vegas Legal, Roberto Obrigado de novo Valeu Valeu, cara Um abraço pra você